Amigo telespectador, quero aceitar os nossos melhores cumprimentos, obrigado pela sua simpatia e audiência. No mês da Mãe da Humanidade estamos a produzir um conjunto de abordagens sobre a contribuição da mulher no trabalho, nos negócios, na vida política e não só. Estamos a acompanhar a dinâmica que as mulheres têm empreendido em vários setores da vida social do nosso país e hoje convidamos uma mulher que está ligada ao setor empresarial, ao agronegócio. A nossa convidada de hoje é a Elisabeth Dias dos Santos, a quem nós agradecemos por estar aqui nesta noite. Curiosamente vai celebrar mais um aniversário de Antalícia também no decorrer deste mês, os nossos parabéns antecipados. Como é que a senhora empresária Elisabeth Dias dos Santos se sente no mundo dos negócios? Muito boa noite Amelcar, boa noite telespectadores, muito obrigada pelo convite. É um mês especial, dia 25, completo de 40 anos de idade. Enquanto empresária sinto-me realizada de poder contribuir de uma forma bastante responsável na dinâmica do processo de diversificação da economia do meu país. Pelo que li e não li pouco, sublinha-se que quando regressou a Angola, depois de concluir os seus estudos, em 2008, foi desafiada, digamos assim, a entrar para este negócio. A senhora é filha do Presidente da Assembleia Nacional. O seu pai o influenciou para que pudesse estar neste caminho? Eu digo que sim, a partir do momento que me deu a oportunidade de querer, de me poder capacitar em primeira instância e depois me desafiar para esta oportunidade, influenciou. Não tem como os pais não influenciarem os seus filhos. E que papel é que Elis desempenha na sua vida? Todos os papéis têm o meu pai como grande referência no fórum político, mas, acima de tudo, como um grande amigo, conselheiro, muito ponderado na sua forma de estar e tento ao máximo, naturalmente, conservar este lado humano. E uma coisa que eu admiro bastante é desafiar os filhos a serem eles mesmos, sem precisar escalar por intermédio do próprio pai. Qual foi o seu primeiro negócio? O meu primeiro negócio, por incrível que me pareça, foi uma empresa de eventos, que foi aqui a Vents, na altura, fez muito sucesso a nível de iluminação e de sons. Aprendi algumas coisas, mas não era naturalmente aquilo que eu queria fazer. Mas, para empreender, eu penso que foi a melhor experiência que eu tive. Quanto foi que investiu neste negócio? Não investi nada. Nada não é bem o caso. O que é que eu investi na altura? Eu sempre fui muito... Tinha que ter alguma coisa para comprar? Sim, também é verdade. A luz, para comprar o equipamento, o material eletrónico, o aparelhagem... É verdade. Eu sempre fui muito poupada, não me parece, mas eu sempre fui muito poupada e sempre tive o cuidado, quando me fosse dado o dinheiro para as férias, de conservar algum valor. Na altura, vi algumas empresas em Portugal que estavam a atravessar um período muito complicado e fui desafiada por dois portugueses. Um que é o Jorge Caldeira, de quem tem o grande apreço até hoje, e o outro foi o Pé do Beato, também muito conhecido a nível da comunicação. E como eles tinham todo o equipamento e só precisavam de trazer os equipamentos para Angola, eu entrei com, na altura, acho que eram 15 mil dólares, que eu tinha poupado de várias férias. Paguei, naturalmente, todo o processo para desalfandegamento do equipamento e tive a sorte de a minha mãe ter um apartamento na Cidadela, onde eu os coloquei a viver. O meu pai não concordou com a minha decisão de estar a estudar e querer ser empresária. Fez-me alguns cortes a nível de facilidades, mas, mesmo assim, eu decidi levar a frente. Foi uma empresa que fez muito sucesso. Só para ter uma ideia, foi uma das empresas que contribuiu a nível de consolidação da marca Blue, quando faziam a publicidade pelas províncias do país. E deu-me visibilidade de conseguir, naturalmente, conhecer um bocadinho o nosso mercado naquela altura, mas sempre de uma forma muito embrionária. Como sabe, nós estamos num tempo novo de combate à corrupção, à impunidade, ao nepotismo. Vemos que muitos titulares de cargos públicos acabaram por, digamos assim, alavancar negócios dos seus herdeiros, dos seus filhos, parentes mais próximos. Como é que a empresária Elisabeto, Dias dos Santos, olha para este quadro, digamos, sociopolítico, se quisermos, e nesta vertente, como é que tem estado a acompanhar esta nova dinâmica, este novo impulso da sociedade? Eu tenho por hábito não olhar para as coisas com alguma responsabilidade. O combate à corrupção faz parte do programa eleitoral do Sr. Presidente da República. E acredito que o Sr. Presidente, quando tomou como parte do seu programa, sabia o que é que estava a fazer. E conta com uma série de pessoas naturalmente mais capazes de estar aqui para dizer o que é que está na senda e quais são os objetivos que se quer atingir a nível do país. Enquanto empresária angolana e responsável, eu costumo dizer que nós somos todos parte de um processo. Se durante muito tempo era difícil falar de corrupção, de combate à corrupção em Angola, hoje nós temos que encarar com alguma naturalidade. Enquanto empresária, tento sempre agir em conformidade com o que é exigido. E passa pela transparência e, naturalmente, tentar cumprir o máximo possível com as novas regras políticas. Como sabe, estivemos juntos naquele encontro, primeiro com o Ministro da Economia e Plenimento, o novo Ministro, Sérgio Santos, mantive com os empresários e tive a oportunidade de acompanhar um pronunciamento da senhora no interior da sala deste encontro, sublinhando e dizia, palavras suas, que desafiava qualquer um daqueles empresários que estava no interior da sala sobre aquilo que tem feito no domínio do agronegócio e, fundamentalmente, em relação à produção de alvos e também de ração. A senhora é a rainha, digamos assim, do agronegócio em Angola. Tem o nome de rainha, mas não queria fazer essa comparação, mas não deixo de lhe perguntar sobre se sente, digamos, como a rainha daquilo que produz. Eu, quando entrei para o agronegócio, entendi de uma forma muito natural, sem buscar títulos, há quem tem de trazer-me esta responsabilidade, mas eu acho que não. Sou apenas mais uma empresária, existiram outros. Tive a sorte de montar muito bem a estratégia daquilo que queria para a Fazenda Parola de Kikus, quer a integração. Às vezes têm posições que as tomo, mal de mim se aos 39 anos não tivesse uma posição. O que choca-me, às vezes, um bocadinho nos encontros, é nós vermos uma série de pessoas trazendo teorias muito bonitas, quando na prática é completamente o contrário. E se nós estamos diante de órgãos de decisão relativamente a vários setores da economia do país, se a nossa economia está num momento de maior fragilidade, nós não vamos, naturalmente, perder tempo com coisas teóricas. É preciso trazermos resultados. E o que eu tentei dizer aí é que, independentemente de existirem associações, há grupos de especialização. E naquilo que eu faço, naquilo que o nosso grupo faz, eu tive o cuidado de não me especializar, mas pelo menos ganhar experiência para poder falar com propriedade. E como, às vezes, as mulheres, para se poderem impor diante dos homens, é preciso trazer aqui algum termo que choca de ter feito, naturalmente, essa abordagem mais agressiva, mas sempre no intuito de dizer que é possível fazer, sempre precisamos perder tanto tempo com esforços. Os esforços são importantes, mas é preciso, depois de sairmos desses esforços, trazer resultados. Enquanto alguém que está no agronegócio, feliz ou infelizmente, consigo falar com a propriedade que apresentei resultados. E neste encontro a que vi referências estavam presentes muitos grandes empresários, Luanda, Benguela, Willa, Uambo. Com que impressão é que ficou deste primeiro encontro do ministro Sérgio dos Santos com os empresários? O ministro da Economia é muito participativo. Aliás, a maior parte dos ministros têm a sua participação, não é? Agora, é importante que toda essa força, essa guerra, que qualquer um dos ministros, mas no caso em concreto o doutor Sérgio traz, e sendo jovem, para o panorama econômico, para um setor tão chave da nossa economia, não sejam só discursos, não é? Se nós formos sempre a fazer foros sem uma especialização, sem um foco, sem um plano estratégico, será sempre mais um ministro a falar. E não é isso que eu penso que o país espera, não é? E este ministro fala muito? Fala o suficiente para trazer esperança, não é? Mas dentro daquilo que é a nossa economia hoje, dentro daquilo que a Angola precisa fazer, é preciso os resultados, e os resultados não se fazem com discursos. Pérola do Kikuxa, esta fazenda, o que é que representa, digamos, num conjunto nacional? Num conjunto nacional, a fazenda Pérola do Kikuxa é antiga. As pessoas pensam que ela surgiu do nada. Não, a fazenda tem mais de 20 anos, eu quando comecei a ir para a fazenda, penso que eu estava nos meus 15 anos de idade. Antes da minha chegada, tiveram outras pessoas... O gestor era outro? Era, nós tivemos brasileiros, tivemos angolanos, tivemos, penso que sul-africanos, passaram vários gestores, todos eles homens, e quando eu fui desafiada, a primeira coisa que eu fiz foi perceber o que é que tinha sido feito, porque na sua, na visão do seu mentor, ela estava muito bem concebida, faltava o plano estratégico, e depois não só o próprio panorama económico, não ajudava para investimentos tão grandes no agronegócio. E prescindiu desses patriarcas que estavam dentro da fazenda? Os que eu encontrei, a maior parte tirei-os, não é? Mas tirou porquê? Porque eu acho que quem tem oportunidade para fazer a diferença em mais de, na altura, quando eu surgi, penso que a fazenda tinha 17 anos e não conseguiu entender a essência do mentor de projetos, não me iria trazer nada de novo. Custou-me um bocadinho. Desligar a máquina, filtrar com quem é que poderia contar. Fui à África do Sul, fui ao Brasil, fui a Portugal, contei com outros grupos, hoje já não estão. E os processos são mesmo assim, consoante nós vamos avançando, nós vamos fazendo melhorias. Não digo que o processo estava todo errado, perdemos é muito tempo, nessa altura estaríamos no outro patamar, mas o que é fato é que já na sua fase embrionária, o objetivo era trazer a Fazenda Péu de Kikus para aquilo que nós presenciamos hoje. E já atingiu as metas que o mentor do projeto lhe recomendou? Já, graças a Deus já. E estávamos a resultado. Está bem. A nível do resultado, a fazer, uma das coisas que nós percebemos quando fizemos o primeiro diagnóstico é que para funcionar teríamos que ser completamente integrados. Até a nossa chegada, a Fazenda produziu na ordem de 25 mil ovos-dia, passámos para uma capacidade de um milhão de ovos-dia. A nível de abate, nunca tinha funcionado. Somos o único matador, até que se diga o contrário, a produzir frango fresco no país, que é a avicuxa. Ela tem uma capacidade de 2.500 aves abatidas por hora. Queremos aumentar para as 10 mil, mas temos o problema dos conflitos de terra. E como nós gostamos de cumprir com a legalidade, estamos a deixar que o Ministério da Agricultura consiga solucionar este problema de conflito de terra, senão já teríamos atingido as 10 mil aves por hora. O grande objetivo neste matador é podermos produzir pelo menos 20, 40% do frango produzido localmente. O resto pode ser importações, até porque aumentar a capacidade de abate obriga também a aumentar a capacidade de ração e de matéria-prima. Depois temos a Nutrimix, que tem uma capacidade de transformação de 20 toneladas por hora, está completamente preparada para qualquer crescimento. E depois temos o outro problema, que são os fatores de matérias-primas. Nós nunca entramos nos fatores de matérias-primas, só na transformação, porque eu acredito que os grupos tenham que ser especializados. É um risco único que empresário fazer de A a Z. No entanto, a nossa economia empurra-nos, querendo ou não, para sermos completamente autônomos. Temos vindo a estudar algumas parcerias, porque o facto de nós termos grupos especializados, também ajuda a dar suporte, não investir mais, mas dar suporte a quem tenha investido, mas que lhe falta esse know-how que nós temos, porque uma das coisas que eu tive o cuidado de fazer é que, embora seja um projeto de cariz familiar, toda a parte de gestão é feita por um grupo independente, do qual eu sou sócia, que é o grupo de ISAID. O grupo de ISAID, na minha concessão e estratégia, foi uma forma de eu blindar, quer a interferência dos estrangeiros nos negócios de famílias angolanas, quer a interferência das próprias famílias angolanas, que muitas vezes interferem com o plano de gestão de qualquer grupo de especialização. Tem dado os seus resultados, estamos numa fase agora de reestruturação, tínhamos na ordem de 200 expatriados, passamos a 24, e quando todo mundo disse que teria 15 dias e que iria fechar, já se passaram 4 anos, continuam no mercado. De qualquer modo, este volume de produção, o que é que representa para, digamos, o tecido nacional? Quando falam em tecido nacional, o que é que representa para o mercado? Nós, com os ovos, aqui com o ovo, fomos empurrados, pelo menos dos estudos que nós temos, nós conseguimos cobrar a nível, não é alta suficiência, às vezes as pessoas confundem quando se diz que, quando nós passamos a informação que temos 50, 60% da cota de consumo do mercado do ovo. Não, nós, o que existe é, dentro daquilo que são as necessidades de procura e dentro daquilo que são os balanços que nós fazemos comparativos, nós conseguimos cobrir, dentro das necessidades, 60% dessa cota. Voltando ao grupo de insaio, para além do, digamos, dos frangos, também está no setor pesqueiro? Também estamos no setor pesqueiro. E com grande peso, também? O setor pesqueiro em Angola é sempre muito problemático. É de muita luta, muitos lábios também, muitos grupos de interesse. Eu não sei se... A da Serra não teria tanta dificuldade também? Não, tem todas as dificuldades, como qualquer outro empresário. O grande problema é aquilo que sempre, é sempre muito difícil as pessoas falarem, mas é real. O grande problema é o plano estratégico, porque é meio esquisito, quando nós entramos para as indústrias e as indústrias reclamarem da falta de matéria-prima peixe. Eu conheço todas as praças, desde Amabunda, Ilhas, eu estive a visitar, e quando nós vamos às praias, tem todo o tipo de peixe. Quem são as embarcações? Quem é que alimenta essa informalização do mercado? Enquanto não existir aqui uma responsabilidade séria, temos a capacidade de dizer, é possível todos serem empresários, mas dentro de um sistema formal, vai ser sempre muito complicado termos balanços que permitam uma análise mais responsável. E neste contexto, a nossa responsabilidade passa sempre a trazer dados novos. Os lobistas só existem, porque se calhar nós não estamos tão bem organizados. Individualmente eu não consigo fazer, individualmente o Amilcar não consegue fazer. O país tem que pensar conjuntamente e articuladamente. Em relação aos produtos que coloca no mercado angolano, alguns neste momento estão em déficit. Falo fundamentalmente dos ovos, das grandes superfícies, e eu frequento uma delas, não tem ovos neste momento. O que é que se passa? Não? Qual delas? Desconheça-se a informação. Seria uma publicidade gratuita, mas estou a falar de superfícies aqui na zona teletona mesmo. Meio esquisito, mas é verdade que houve... O programa Ingole Invest trouxe um grande contributo para o processo de diversificação e consolidação, entre aspas, do setor dos ovos. O que acontece é que com a situação da crise e a própria depreciação da moeda, vários produtores que saíram, porque não estavam integrados, e se a integração é muito mais complicado um pequeno produtor aguentar-se. Fruto também de alguns acessos, ou dificuldade de acesso às divisas, fruto de baixa produtividade a nível do milho, o elevado índice das matérias-primas tem trazido aqui alguns efeitos negativos num setor que já apresentava resultados satisfatórios. Há sempre uma problemática que parece que quem está no setor da fileira dos ovos diz que a Angola chegou à autossuficiência. Nunca foi dito isso. Relativamente, o trabalho que foi feito com o programa Angola Invest, mas em 2012, 2014, nós conseguimos atingir na ordem de 2 milhões e meio de ovos por dia. E porquê que o ovo é tão caro? Porquê que os fatores de produção... Uma dúzia são cerca de 800 quanzas. São os fatores de produção, mas por incrível que pareça, quem torna o produto ovo caro não são os produtores, são os distribuidores. São os distribuidores. São os distribuidores, porque facilmente nós conseguimos justificar... Quanto custa um ovo à porta da fazenda? A porta da fazenda hoje está na ordem de 50 quanzas. 50 quanzas. Mas isso também altera em função do custo da matéria-prima. Quanto custa caro, 50 quanzas um ovo? Se nós formos ter em atenção que há investimentos que foram feitos, até para a estabilização da própria unidade, como energia, água, nós temos central tratamento de água. As pessoas pensam que fazer ovo é só fazer o ovo. Um dos grandes, dois fatores muito importantes para o índice de conversão que permita pagar os financiamentos que foram investidos é a qualidade da água e a qualidade do alimento, que é a ração. Nós conseguimos justificar em função dos investimentos feitos. Agora, é claro, se nós formos olhar para o ovo, nas suas características, que é das proteínas mais baratas para a população, é um ovo caro. E o frango também é caro, o frango nacional? O frango nacional é caro. A classe média, neste momento, está a comprar um frango a 3.200 quanzas. Mas não é no produtor também, não. É a mesma coisa que se passa com o ovo também, portanto, nessa cadeia de produção, as fazendas à porta vendem mais barato. Muito mais barato. Não acha que a fiscalização deveria ser mais rigorosa, então, neste domínio? Eu acho que o país tem que ser rigoroso. E deixo que faça aqui um esclarecimento. Nós, quando entramos no setor dos frangos, disseram que era impossível fazer frangos nacional, frango fresco e nacional, porque havia a questão da importação. A importação ainda é um grande problema. Há um monopólio muito forte a nível do frango, mas o nosso produto é um produto diferenciado. Nosso produto é um produto fresco. Um produto em que as aves são abatidas de manhã e tão logo estão disponíveis para a sua comercialização. Se nós formos por aqui, que estruturas como a nossa, existirão outras, não sei, pagam impostos, salário, dão emprego à população, contribuem com o património industrial do país, eu acho que 50 poanças é caro, porque se calhar não estamos a conseguir ter a sensibilidade para saber o que é que é preciso fazer para tornar os custos de produção mais baratos. Sra. empresária, vamos fazer aqui o nosso primeiro intervalo. Acredito eu que a nossa conversa esteja a corresponder também à sua expectativa. Quando voltarmos, vamos falar também do papel social de mulher, as oportunidades que muitas mulheres têm tido e não têm tido também para alavancar os seus negócios e vamos, naturalmente, falar de outras coisas não menos importantes e que dizem respeito à sua vida como empresária num país como o nosso. Está com medo. Então, amigo tala-espetadora, a nossa conversa hoje é com a empresária Elisabeth Dias dos Santos. Não sei daí, um curto intervalo e já voltamos. E voltamos à nossa conversa com a empresária Elisabeth Dias dos Santos. Pois bem, voltemos à nossa conversa agora sobre o acesso ao crédito. Beneficiou de algum crédito bancário? Deve à banca angolana? Deve. É impossível. É impossível projetos dessa natureza não estarem suportados por financiamentos. Aliás, só em Angola é que dizer que temos financiamentos é motivo de algum alarme. Nosso financiamento está aí para capacitar o empresário. Agora, há a responsabilidade de cumprimento e nisso tem uma relação muito próxima. Não foi um crédito de oferta? A senhora está a pagar a banca? O único crédito de oferta que posso assim considerar foi um que pedi ao BPC na altura por causa da empresa que ia a eventos. Cheguei a... Consegui 5 milhões de dólares mas eu toda feliz fui dizer aos pais... 5 milhões de dólares te garantias a dizer que tem o banco? Na altura nenhuma, muito sinceramente. Não é? Embora a empresa tivesse o processo não foi conduzido diante daquilo que eu estou a ver hoje. Mas eu fui avisando... As listas têm saído nas redes sociais sobre supostas dívidas à banca? Não. Eu tenho as dívidas naturalmente dos projetos que estou a gerir. Cumpro e sempre que há alguma situação informo os bancos o que é que está em causa e apresento a estratégia para a melhor forma de consolidação. Só para ter um exemplo a fazenda está há quase menos de 2 anos para cumprimento num período de crise. Então há aqui uma responsabilidade muito grande mas como ia dizendo conseguissem o financiamento na altura do BPC fui feliz a avisar aos meus pais que tinha conseguido para mim achava que aquilo era um procedimento normal e os meus pais mandaram-me devolver então não fiz uso. E devolveu? Sim, não fiz uso. Os 5 minutos? Sim, sim. Aliás nem conseguia o crédito foi aprovado e eu fui a informar aos meus pais e eles disseram que não estava correto e não... Mas qual era o receio dos seus progmitores em relação a isso? Acho que eles já dispunham de algum receio nunca falei abertamente sobre isso. sobre o que é que estava a vir para aí? Não sei nunca me disseram abertamente mas eu era miúda não tinha experiência e estando com homens já muito talhados no mundo empresarial o risco de ser enganado era muito alto. Penso que era mais no sentido de proteção à filha. que restituiu esse valor esses 5 minutos? Simplesmente não apareci nem fiz uso. Foi meramente isso. Não sei se alguém alusou por mim mas eu não. Bom, mas continuando em um assunto aliás aqui eu vou voltar no decorrer ainda da nossa conversa em relação ao acesso ao crédito bancário por via digamos daquilo que os bancos comerciais colocam à disposição dos empresários empresários digamos no feminino conhece alguém que tenha tido sucesso como a senhora empresária Elisabeth Dias dos Santos que está a ter? No agronegócio eu conheço uma senhora em Benguela penso que é a senhora Flumena tem uma história muito bonita não consigo dizer se é sucesso ou não sucesso eu acho que o sucesso é muito subjetivo e nós só só conseguimos ter noção disso depois de assumirmos uma série de responsabilidades que passa pela consolidação quando eu chegar num processo de consolidação com o país dos setores onde eu estou inserida naturalmente podemos aqui falar de algum sucesso mas exatamente somos pessoas normais cada uma com condições diferenciadas mas que no final o que é importante é o cumprimento da dívida e isso é aquilo que eu todos os dias luto para até pelo efeito negativo que isso poderá trazer para a minha família quando eu a liderar os processos eu tenho a responsabilidade de fazer as coisas corretamente principalmente num período tão particular como temos hoje e desafiante e que deveria e deve existir faz parte se nós falamos em democracia significa dizer que temos estar sujeitos todos a um escrutínio escrutínio impõe naturalmente mudança de postura em termos da criação de emprego a fazenda para o do Kikuchi desenvolve aliás em um polo industrial integrado portanto multidisciplinar em termos de criação de emprego a senhora tem dado oportunidade que nos dois géneros haja oportunidade das pessoas também poderem crescer digamos socialmente dentro da sua estrutura empresarial sempre tem uma relação muito próxima com os colaboradores temos dentro da estrutura casos que realmente já nos orgulham só para ter uma ideia temos um programa de inserção de reclusos ao abrigo de um programa dos serviços presionais de Viana e grande parte desses colaboradores sempre foram inseridos dentro das estruturas poucas são as pessoas que sabiam que eram pessoas que tinham naturalmente responsabilidades com a justiça do país muitos deles já cumpriram a sua pena muitos deles já já saíram de um processo de eles começaram no campo e já estão a liderar pavilhões e quando um cidadão sai do campo para liderar um pavilhão com tecnologia significa dizer que nós passamos alguma coisa e são remunerados? são remunerados normalmente são homens dentro da nossa estrutura são homens e mulheres como outros qualquer não há qualquer discriminação temos rapazes que começaram como motobos nas nossas estruturas uns a terminarem a faculdade de direito outros a fazer informática tem uma colaboradora que ela ainda não sabe vai saber agora que está grávida e que eu decidi em articulação com os sócios promove-la por uma posição de liderança na área financeira não é muito comum isso significa dizer que as mulheres quando estão no processo de liderança têm uma capacidade diferente de avaliação dos processos mas aquilo que eu faço não é uma distinção de homens e mulheres é de capacitação é capaz só não é capaz está sujeito a uma série de condicionantes em função do que não reúne os requisitos para tal isso significa o que? igualdade de oportunidades para todos? eu acredito que o só com igualdade de oportunidades é que nós vamos fazer a diferença e isso passa por cada um de nós não precisamos ser ministros não precisamos ser presidentes da república cada um de nós tem uma responsabilidade acrescida com o país a impressão que eu tenho é que nós passamos responsabilidade mais pelos outros não é? sonhou alguma vez em fazer política? a senhora está no mundo dos negócios sonhou alguma vez fazer essa transição? eu sempre quis fazer política porquê? eu sou fã do meu pai tenho que admitir isso falando agora como filha eu admiro-o muito quer como trajetória de política quer como filha na altura fui aconselhada por um irmão a não fazê-lo porque o limitava muito o curso de ciências políticas fiz as jurídicas não é? e deu-me uma bagagem se me perguntar hoje se quero fazer carreira política não e um dia que decida o fazer terei a coragem de informar primeiro o país que deixei de ser empresária e quero reunir as condições para exercer um cargo político articular as duas coisas não sei fazê-lo de facto eu também desafiei uma vez o seu distinto pai a escrever uma autobiografia até porque tem percurso bastante desde o comissário político até ao cargo que desempenha ocupou todos os cargos digamos na alta esfera na política faltou ser presidente da república gostaria de vê-lo como presidente da república? eu gostaria de vê-lo feliz eu acho que é um homem ao serviço do país e em qualquer uma das situações ele é feliz eu acredito que tudo tem um motivo as pessoas têm que parar de lutar por cargos distintos mas conversa sobre política? converso muito converso muito sobre política estamos bem representados é claro sinceramente falando se tivesse acontecido seria uma história que iria orgulhar muitas outras gerações mas isso não o torna especial não aconteceu estamos felizes com o nosso representante o seu presidente e dentro da família quem é que quer seguir as pegadas do pai? eu sou a mais aventureira de todos não vejo não conheço acha que fazer política em Angola é uma aventura? é um desafio eu acho que tudo em Angola tem um sentido de aventura muito grande eu acho pelo menos das conversas que eu vou ter são poucas as pessoas que fazem aquilo que realmente sempre pensaram fazer quase que nós nos reinventamos daí várias incertezas se nós olharmos para outras economias para outros países é muito fácil dizer que daqui a 10 anos a Elizabeth pode ser ou não isto em Angola não é muito subjetivo então nós somos eu considero pelo menos uma aventureira responsável a empresária Elisabeth Dias dos Santos tem amigas no governo no executivo? não tenho conhecidas eu tenho uma única amiga que é a Mónica como é que vê o desempenho da mulher englanda na vida política ativa? desempenho? no parlamento no executivo? a mulher nós mulheres temos características muito peculiares você defende a cota para que as mulheres também estejam em impostos de decisão? não sou contra as cotas acho que acabam por ser mais discriminatórias do que qualquer outra coisa porque dentro das cotas depois tem as mulheres que são privilegiadas e as políticas públicas que os vários governos em Angola desenvolveram permitem-se que haja essa ascensão da mulher sem a cotização ou sem a cota perdão? há uma acomodação de algumas mulheres eu defendo que capacitar passa por dar oportunidade e as pessoas terem competências para ocupar-se várias pessoas perguntam mas tu sendo filha de quem és porque é que não estás no comitê central? eu digo que não não tenho que estar se fosse estaria a tirar o lugar de algum jovem da JIP que contribuiu muito mais do que a Elisabeth é importante nós criamos uma normalização efetiva das coisas senão nós vamos querendo direto ou indiretamente estar a privilegiar mesmo sem intenção eu acredito na capacitação na competência e na oportunidade mas nós vemos que muitos titulares de cargos digamos de decisão acabaram por colocar os seus filhos digamos em lugares privilegiados na esfera política incluindo no aparelho partidário eu falo concretamente do MPLA e vemos que há figuras filhos de A, B, C e D que estão no comitê central alguns deles não por mérito como é que olha para isso? comentário acho que muito sinceramente enquanto Elisabeth não concordo minha opinião pessoal mas cada um de nós tem direito de escolha eu não o faria militou? na OPA? na JMPLA? não não porque os meus pais são separados e eu fui viver com a minha mãe em Malásia então perdi essa oportunidade gostaria de ter o feito mas por condições familiares foi-me tirada essa oportunidade mas sou filha do partido falo com responsabilidade acho que os mais velhos do partido fizeram um grande trabalho mas quando vou analisar a minha geração vejo com alguma preocupação a nossa transição tem que ser revista os mais velhos que estão a sair é preciso ver quem estão a pôr voltando ainda à condição social dos jovens da sua geração a senhora empresária faz 40 anos dentro de poucos dias como é que olha para digamos esta franja esta faixa etária que é sua muitos jovens no desemprego muitos jovens com dificuldades para pagar os estudos alguns deles tiveram e usando a expressão que nós usamos trancaram digamos assim os seus cursos porque não têm condições de pagar os pais não trabalham como é que observa isso que conselhos dá que diálogos mantém com o seu pai em relação a essas questões eu vejo com muita preocupação porque se nós formos ver um bocadinho a história do país não era suposto estarmos nessa situação hoje não é por isso é que eu falo da transição é preciso ser revista os mais velhos que estão a sair estão a deixar-nos uma responsabilidade muito grande e eu não sei se grande parte de nós jovens temos essa capacidade pior estamos a criar uma geração que se está a sentir marginalizada é preciso repensarmos porque não temos tempo é preciso ser desenvolvido de um programa de apoio a esses jovens claro eu sou a Elisabeto tem uma base familiar que vai me prometendo ser o empresário fazer outra coisa qualquer um jovem se a esperança é um jovem morto não é? e um morto vivo pode ser um risco para todos nós que apoios é que tem dado para além dessa responsabilidade social da fazenda Pérola do Kikuxi já vimos aqui que tem criado emprego criado riqueza social para muitos jovens é evidente que se tivéssemos mais pessoas digamos assim com a sua sensibilidade certamente o país seria melhor mas o que é facto é que vemos algum distanciamento também em relação a alguns dos muitos problemas sociais que a juventude enfrenta até que vemos algum distanciamento também em relação a alguns dos muitos problemas sociais que a juventude enfrenta é evidente que há políticas há programas sociais para a integração dos jovens mas a crise também que se bateu sobre o país acaba por criar ou não termos a percepção de facto das dificuldades que são imensas que os jovens atravessam neste momento mas na sua opinião o que é que deve ser feito nós temos que ter coragem de parar não é parar o país parar para refazer as nossas ideias nós temos uma mentalidade muito construída com base no setor petrolífero e o país pede outras coisas a base a base do sistema de educação tem que ser já preparada para os desafios de um processo de diversificação nós podemos ter alguns exemplos eu sou uma vamos dizer uma curiosa curiosa no agronegócio que deu certo mas não existirão muitos com essa sorte é preciso que nós começamos a potenciar quadros nacionais para um processo de diversificação eu não conheço muita gente a sair dos seus países para fazer agricultura noutros países a agricultura faz-se com quadros nacionais mas aqui tivemos o projeto Aldeia Nova por exemplo o projeto Aldeia Nova sim muita gente que não estava identificada com o projeto acabou por liderar este projeto e houve momentos em que o projeto não esteve bem porque é muito complicado o agronegócio e é um investimento público com quase bilhões de dólares conhece não sei o orçamento mas conhece o projeto o grande problema é a forma é um exemplo Aldeia Nova para si por exemplo é um exemplo de arranque não é um exemplo daquilo que o país precisa o conceito está bem feito mas é preciso melhorarmos algumas coisas naturalmente que não estou a dizer que está certo ou está errado estou a dizer é que o conceito até para apoio às famílias rurais sim mas as famílias rurais elas podem começar numa situação de dependência mas depois nós temos que apresentar um resultado de independência das estruturas que alavancam acredita na nossa agricultura familiar acredito não acredito é na forma como se quer implementar como é que se quer implementar nós temos muitos casos na agricultura familiar e eu lido diretamente com os camponês tenho esse cuidado em que são pessoas sem o nível de escolaridade de muitos deles como o nosso mas com uma capacidade de inovação que nós deveríamos aproveitar nós temos que sair da cidade e ir junto das comunidades é impossível nós continuarmos a definir a agricultura familiar sem perceber o que é que eles têm para nos oferecer e Angola tem essa simetria de regiões de culturas de costumes somos todos angolanos mas com características muito diferenciadas em algumas regiões e às vezes nós ignoramos tudo isso e pelo menos daquilo que eu tenho de experiência que eu vou acompanhando não é o programa que está feito é as pessoas que estão à frente do programa que não têm a sensibilidade de ouvir quem está nas comunidades quem são as suas referências num agronegócio em Angola a primeira referência é a minha avó materna e a minha mãe porque eu para estar aqui a falar com essa propriedade eu conheci as origens da minha mãe eu estive no Caço eu estudei no colégio de Caço as pessoas não sabem e a minha mãe mostrou-me essa outra parte dos angolanos mas eles desenvolveram portanto essas suas referências as famílias desenvolveram negócios projetos não desenvolveram enquanto projetos estruturados mas tem uma lavra tem uma lavra eu consigo perceber a forma articulada como as comunidades se movimentam eu consigo chegar dentro das comunidades e conseguir perceber determinadas coisas porque me foi passado isso se calhar há muitas as pessoas estão num poder de decisão que nem sabem o que é uma lavra não sabem o que é uma enxada não sabem o que é um pilau sim, nós temos fazendeiros que não conhecem digamos o que projetaram onde entregaram aquilo a pessoas fundamentalmente expatriados e vão lá de três em três meses não tem como funcionar pedem apenas as fotografias os vídeos não tem como funcionar eu vivi no Kikus praticamente dois anos os meus filhos a estudarem na escola portuguesa e vinham para cá estudavam e voltavam e passaram com mérito é preciso esse desafio nós temos que ir além dos papéis nós temos que sujar as mãos nós temos que estar de fato e tirar o fato e apresentar resultados às vezes as pessoas querem associar o resultado da Elisabeth a uma condição política favorável mas se formos fazer uma investigação de quem é a Elisabeth se calhar vamos ter surpresas mas voltando ao crédito houve neste encontro que os empresários mantiveram com o Ministro da Economia e Planeamento sublinharem das dificuldades no acesso ao crédito BDA o que é que representa ou o que é que pode representar este banco para para a senhora empresária o BDA eu não conheço muito bem a dinâmica do BDA fui duas vezes não consegui pôr nenhum processo vai ter agora uma nova estrutura com a tutela tanto já tem o novo patrão não é o o doutor ainda em inglês e por aquilo que o Ministro disse ou pelo que disse agora vai estar sob tutela do Ministério da Economia e Planeamento é uma boa solução? uma boa solução se nós tivermos à frente do BDA pessoas com capacidade de execução e implementação em tempo recorde para dar respostas aos desafios do seu Presidente da República o BDA tem uma linha de crédito alemã tem mas as políticas as políticas de apoio ao financiamento não podem estar no mesmo regime que a banca comercial porque um projeto que demora um ano a ser aprovado compromete toda a estratégia de implementação na altura em que o empresário apresentou naturalmente o projeto e muitas das vezes quando os projetos nacionais falham temem a dizer que os empresários não têm capacidade para liderar os seus próprios projetos há aqui várias condicionantes quem vai avaliar um projeto de agronegócio tem que ter a sensibilidade do período de implementação do projeto sob pena de perder o custo da oportunidade senhora engenheira já não temos muito tempo não, não sou engenheira senhora empresária parceiro ideal para os seus negócios há alguns anos há alguns anos eu estava agora a fazê-la confusão e sei que muitas vezes é confundida com a empresária Isabel dos Santos a filha do ex-presidente da república sente-se incomodada quando chega a uma conferência e encontra ao invés do seu nome encontra o nome de Isabel dos Santos já encontrou várias vezes já encontrei já me foi posto acho que ainda tenho guardado já me foi posto um cartaz com o nome da engenheira Isabel dos Santos agora estou eu a confundir não me incomoda porque eu acho que nós temos que ter a capacidade de falar como angolanos a engenheira Isabel dos Santos é angolana conhece bem certamente a engenheira Isabel dos Santos de vista de vista nunca cruzaram negócios eu não tenho uma relação muito próxima com os jovens da elite angolana eu lido mesmo é com o povo e para que é que não tem? há coisas que são muito próprias em mim como estava a dizer a minha melhor amiga é a Mónica Adriano vive no Valodia eu ia todos os dias não, não é mas eu uma amiga e irmã temos uma relação de mais de 20 anos de idade eu não tenho amigos da elite angolana a engenheira Isabel dos Santos já vi cruzamos em alguns eventos é angolana tomou as suas decisões não sei se são certas ou erradas quem tem que o dizer são os órgãos competentes para o efeito não nunca me incomodou do mesmo jeito não me incomoda o fato das pessoas dizerem fazer um comparativo ou desmerecerem aquilo que eu já fiz por ser filha de quem sou acho é que todos nós temos direito à opinião desde que não atenta a minha dignidade e a minha honra não há problema bom, para fecharmos a nossa conversa se tivesse que tomar decisões para e se tivesse essa capacidade também para apoiar as mulheres desempregadas as mulheres que neste momento não têm condições digamos para desenvolver os seus negócios o que é que faria? eu faço já faço apoio muito as mulheres hungueiras no centro com projetos estruturados com projetos estruturados mas que tipo de apoio? só para ter uma ideia qualquer uma das nossas indústrias tem 40% da cota de apoio às mulheres hungueiras não sei se foram capazes de ver alguns exemplos mas temos mulheres que começaram com 4 cartões de ovos e hoje já têm um mini negócio é claro que nós precisamos tirar a mulher da zunga precisamos tirá-la das condições em que se encontram como é que podemos integrá-las de facto no negócio no comércio? passa pela conversão na nossa economia nós temos uma economia 80% de informalização há quem diga que é menos há quem diga que é mais por muito o que eu posso fazer é dentro daquilo que são as minhas responsabilidades enquanto empresárias dar oportunidade a essas mulheres de terem acesso a produtos e se tornarem empresárias como outras qualquer não é? mas eu estava a dizer umas começaram com 4 cartões hoje já têm 200 cartões umas já levam 200 cartões desculpa já têm mil caixas 200 caixas o que tem que existir agora é uma articulação eu defendo dos projetos âncoras a conversão da economia angolana não vai ser só com políticas vai ser com grupos âncoras que permitam o executivo ter o real a real informação quem são essas mulheres como é que elas vivem em condições como é que a postura o perfil dessas mulheres podem ou não ser integradas num sistema formal ter acesso ao crédito são cumpridores quer dizer isso é um caminho que tem que ser percorrido enquanto empresário sozinha só chego até e depois disso vai de encontro aquilo que o executivo naturalmente tem como carteira para acabar e converter a nossa economia sem converter a nossa economia isto é um mero apoio de uma empresária com sensibilidade a senhora é uma empresária que está no grupo dos grandes contribuintes paga impostos nunca fugiu ao fisco não paga sempre os impostos sempre se fosse ministra da agricultura o que é que faria? com a experiência se fosse convidado agora para ser ministra da agricultura por onde é que começaria? sinceramente primeiro não aceitaria corrigindo o que está mal onde é que começaria por corrigir? eu acho que o problema do ministério da agricultura não são as pessoas o ministério da agricultura tem que ter uma liderança dos processos mas temos bons programas? temos só que não estão sob autonomia total do ministério da agricultura quando deveria fazê-lo e é preciso estão com quem? eu acho que em tudo no nosso país é tudo muito ministério da economia BDA cada um vai fazendo uma parte do processo e os processos vão perdendo a sensibilidade e o efeito cirúrgico que as políticas do presidente do presidente da república quer ver concretizadas essa às vezes parece aquela luta de gato e rato quando nós temos de ter um processo de continuidade o agronegócio é mais simples do que aquilo que as pessoas querem aparentar não é? onde é que nós estamos o que é que nós temos o que é que é preciso fazer em quanto tempo eu acho que o maior entrave que nós temos ainda é a informalização da nossa economia enquanto nós não conseguimos tirar a economia angolana desta desta cota tão alta de informalização vamos ter financiamentos vamos ter projetos e o processo de diversificação vai estar sempre aquém das políticas do presidente da república bom, tem família constituída tem três filhos tem um cônjuge como é que o seu parceiro olha para para a sua vida empresarial com muita admiração consegue conciliar aceita essa conciliação educação dos filhos com a vida empresarial consigo graças a Deus o seu relógio está? permite? permite, consigo pelo menos tenho recebido alguns elogios que sou uma excelente mãe sou muito exigente com os meus filhos desde muito cedo ensino-lhes a independência a determinação o foco são miúdos que têm destacado e de quem eu tenho muito orgulho qualquer um dos meus filhos onde passou deixou marca como jovens muito bem instruídos não é aquela coisa das marcas uma avó não tem esse discurso são miúdos que já sabem o que é que querem fazer da vida só para ter uma ideia a minha filha com 13 anos já quer fazer mandarim ou já está a fazer mandarim já tem essa visão estratégica o meu filho mais velho o Vinícius já quer fazer gestão com convertente em bolsa de valores com 15 anos fazem desportos estudos religiosos eu tento potenciá-los com verticalidade e verdade falava-me em mandarim como é que está a ver o problema do coronavírus é preocupante não é isso não afeta os seus negocios não tem expatriados dos países que estão abrangidos pelo comunicado do Ministério da Saúde não, não, não tenho mas não é um caso mas a fazenda tem expatriados tem 24 24 expatriados ganham melhor que os angolanos infelizmente ainda é uma realidade mas já estamos num período de reestruturação do próprio grupo claro que se não tivéssemos aquilo a situação da crise ou estaríamos num outro seguimento mas dentro daquilo que são as nossas estratégias já temos identificados alguns jovens que dos quais já vão para fora e buscar outras mais valências eu costumo dizer que comecei como produtora de ovos mas quero fazer outras coisas para isso tenho que preparar toda uma geração dos gestores que estão no projeto para eu fazer uma gestão mais de supervisão do próprio podemos comer os seus ovos cru não é conciliável não é conciliável não é uma questão não é só os ovos da Elisabeto não o ovo cru tem alguns riscos não é nós dentro daquilo que é o nosso contorno de qualidade nós apresentamos ao Ministério da Agricultura os serviços veterinários nos serviços veterinários não temos problemas de salmonela mas há sempre um risco um ovo cru há quem o faça principalmente os homens africanos tendem a fazer mas não é muito aconselhável as mulheres também cada vez mais agora é desconhecida eu não faço desconhecida mas não é muito aconselhável todos os produtos que não passam por algum processo de cozedura tem algumas implicações que se não for pelo ovo vai ser pelo ambiente em que estão inseridos eu não aconselho senhora engenheira de novo desculpa para usar consigo não até porque lembra-se daquela capa da revista rumo a senhora foi capa da revista rumo e falava de alguns dos seus sonhos e incluía também engenharia tem que ver essa revista sério aconselho a rever esta entrevista não está a ser filmada ai desculpa estamos no fim da nossa conversa está bem pois bem senhora empresária Elisabeth Dias dos Santos os nossos agradecimentos muito obrigado por ter vindo e mais uma vez renovamos aqui os nossos parabéns antecipados espero que no próximo dia 25 de março celebre 40 anos de vida 40 anos de idade e creio que é um exemplo para muitas mulheres muito obrigada pelo convite e gostei muito de estar já tinha dito outra vez que é o jornalista de quem eu tenho muita demoração por amor de Deus não trouxe bem a vida e pronto esta foi a conversa com Elisabeth Dias dos Santos a nossa convidada desta noite para si que nos acompanhou boa noite já sabe até visível é todos os dias acho que foi um prazer simbo e e e e aí as pessoas e como um prazer